Ministro, qual é o orçamento do programa Ciência Sem Fronteiras, esse programa ambicioso de concessão de 75 mil bolsas de graduação e pós-graduação no exterior até 2014? Cid, o orçamento é um orçamento ambicioso com o tamanho do programa. O orçamento do governo federal são 3 bilhões e 200 milhões de reais destinados ao programa. Fora os recursos que a CAP e o CNPq já tinham para a bolsa de estudo. Além disso, nós estamos trabalhando intensamente, a presidenta tem conversado com várias lideranças empresariais para que as empresas cheguem a 100 mil bolsas, ou seja, que 25 mil bolsas sejam ofertadas pelas empresas. Nós estamos muito próximos de atingir esse nível. Várias instituições, a CNI, a Febraban, a Fenabrave, a Petrobras, a Vale e outras empresas importantes, inclusive empresas internacionais como a Portugal Telecom, a BitGas, estão entrando fortemente no programa oferecendo bolsas, ajudando a pagar as taxas no exterior, oferecendo estágios remunerados para os alunos. Então, nós vamos divulgar no momento oportuno tudo o que nós alcançamos também com participação da iniciativa privada. Agora, eu diria que isso é investimento no futuro. O Brasil já é hoje a sétima economia do mundo. Nós somos o quarto país com mais reservas cambiais nesse momento de crise internacional. O Brasil tem uma dívida pública de 39% do PIB, a dívida líquida, a relação entre dívida e produção. Você imagina, por exemplo, os Estados Unidos tem uma dívida de 100% do PIB. A Europa tem uma dívida de mais de 80% do PIB. Tem países como a Grécia, que vive essa tragédia, de mais de 170%. O Japão, 223%. Então, o Brasil está muito bem posicionado na agricultura, na mineração, no setor de gás e petróleo. Nós precisamos avançar em direção à sociedade do conhecimento. Nós precisamos olhar para o setor da economia portador de futuro, que é a tecnologia da informação, que é a biotecnologia, que são as energias renováveis e limpas, que é o Complexo Industrial da Saúde, medicamentos, fármacos, equipamentos. E essa formação, dessa inteligência nacional, de internacionalizar a pesquisa, a ciência brasileira, vai ajudar o Brasil a se preparar para a economia do conhecimento e para uma economia verde e sustentável, que são os desafios do futuro. E é esse o papel do nosso Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Cid Barbosa, você tem outra pergunta? Pelo que foi dito, então, ministro, nós podemos entender que a política governamental para essa área de ciência, tecnologia e educação ainda considera esse tipo de ensino no Brasil bastante, ou podemos dizer, deficitário? Não, Cid, eu acho que o Brasil tem excelentes universidades, universidades de qualidade, universidades reconhecidas internacionalmente, grandes institutos de pesquisa. Você pega, por exemplo, o INPA, que é do nosso Ministério, o Instituto de Matemática Pura Aplicada, é o quinto centro de matemática do mundo. O INPE, na área de pesquisas espaciais, é o trigésimo quinto instituto de pesquisa ranqueado internacionalmente. A Embrapa está entre os 50 melhores institutos de pesquisa do mundo. Então, nós temos grandes centros, a USP, a Unicamp, universidades federais do Rio de Janeiro, a COP, por exemplo, na área de gás e petróleo. Hoje é um grande centro de engenharia de pesquisa, está aí o pré-sal, o SEMPS da Petrobras. No entanto, a ciência, ela se desenvolve de forma internacional. Por exemplo, os desafios da cardiologia ou da neurociência na medicina, os médicos estão pesquisando no mundo inteiro. Cada nova pesquisa, você difunde no sistema, você tem que trabalhar em parceria, você tem que estar na ponta, você tem que aprender e trocar com os outros países. O Brasil, hoje, já é o décimo terceiro país em termos de produção científica que é indexado. É um ranking, eu acho que tem algumas fragilidades, mas é um ranking disponível. Mas nós precisamos, realmente, investir nessa internacionalização da ciência. Na matemática, a física, a química, a biologia, elas são as mesmas no mundo. Então, quanto mais a gente troca, quanto mais a gente investe na formação, mais rápido nós vamos chegar em direção à sociedade do conhecimento.